Fala pessoal, tudo beleza? Rafael da Bélica Média e depois daqueles quatro vídeos que eu fiz no tutorial do Premiere, vieram me pedir também tutorial de After Effects. Então hoje eu vou passar um tutorial bem simples, bem básico, de como fazer uma retrospectiva no After Effects. Primeiro eu separei algumas imagens para a gente usar. Então aqui eu separei cinco imagens de praia que vão substituir as nossas fotos para a retrospectiva. Só que essas imagens aqui elas estão com um tamanho diferente um do outro. Aqui nas dimensões 1.600 por 1.000, 1.920 por 1.200, então elas estão num tamanho diferente. Para isso eu quero deixar essas imagens todas com a mesma largura, independente da altura que ficar. Seleciono as 5, mando para o Photoshop, aqui as 5 abertas no Photoshop eu vou vir em Image, Image Size e aqui eu vou deixar uma largura de 1.280 pixels. Eu vou clicar OK, CTRL S para salvar, eu fecho, na próxima imagem eu faço a mesma coisa, Image Size, 1.280, OK, Salve. Beleza, agora eu já tenho as imagens aqui com o mesmo tamanho. Aqui atrás eu já abri o After Effects, essa é a interface inicial. Ele é um pouquinho mais chato de usar. Quem já mexeu com flash vai sentir uma certa familiaridade, ele é como se fosse um flash com milhares de recursos a mais e também para ser trabalhado com vídeo, com efeitos especiais, inclusive até 3D. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar essas 5 imagens aqui para a nossa aba de projeto, que já tem as nossas 5 imagens aqui, agora eu vou criar uma nova composição aqui nesse ícone, aqui eu vou dar um nome para ela, retrospectiva, e eu vou colocar as dimensões, vai ser um vídeo HD de 1.280 por 720 linhas, aqui no Pixel Aspect Ratio eu vou deixar Square Pixels, 30 quadros por segundo e eu vou deixar uma duração de 20 segundos. Já está criada a nossa composição aqui, retrospectiva. Clico, aperto Shift, clico na última foto para selecionar todas, arrasto aqui para a nossa composição e a gente já vai ter todas as imagens com a mesma largura. Está vendo aqui? Aqui essas imagens ficaram com uma duração de 4 segundos. Se vocês quiserem mudar essa opção, mudar essa duração de 4 segundos, com todas selecionadas é só vocês arrastarem para mais ou para menos. Aqui eu vou deixar 4 segundos. Com todas as imagens selecionadas, eu vou clicar com o botão direito, vir na opção Keyframe Assistant e Sequence Layers. Vai abrir essa janela, se eu clicar OK, elas já vão ficar todas sequenciais. Aqui se a gente arrastar aqui pela linha do tempo, a gente consegue ver que as imagens vão mudando, mas fica meio sem graça desse jeito, né pessoal? Então vamos dar uma incrementada nisso. CTRL Z para voltar. Com todas selecionadas, eu vou clicar nessa setinha aqui do lado, do quadrado. Vai aparecer um ícone aqui embaixo e a gente clica na setinha de novo com as propriedades das nossas fotos. Então aqui a gente vai inserir uma animação para fazer a foto aumentar conforme passa os segundos. No reloginho do lado de escala, ele vai inserir esse balãozinho aqui amarelo que é chamado de Keyframe. Isso aqui no 0 segundos. Agora eu vou vir aqui no 4 segundos. Para ficar exato, é só você apertar Shift, que ele vai colar direitinho no final do clipe. E aqui eu vou mudar para 120. 120 não, 110. Vai. Vê que a imagem cresceu um pouquinho, né? Ou seja, agora a gente tem uma animação da escala da nossa foto. Então em 4 segundos, ele vai da escala de 100 para 120. E se a gente ver aqui atrás, a gente vê que esse efeito foi aplicado em todas as fotos. A gente não precisa fazer uma por uma. Agora eu clico na setinha de novo para minimizar. Botão direito, Keyframe Assistant, Sequence Layers. Aqui abre essa janelinha de novo e eu vou clicar na opção Overlap. Esse overlap vai permitir que a gente sobreponha uma duração na imagem de baixo. Então eu vou colocar aqui 1 segundo. E aqui ele pergunta se a gente quer usar alguma transição. Aqui está desligado, mas eu vou colocar essa primeira opção aqui de transição. Dissolve Front Layer. E clicar OK. Ele já sequenciou as nossas imagens aqui. Vê que tem esse overlap de 1 segundo. E se a gente clicar e arrastar aqui, vê que a nossa imagem vai crescendo. Ela desaparece. Aparece de baixo. E assim por diante. Beleza, então a gente já colocou as nossas fotos aqui sequenciais. Já tem aquela animação com overlap de 1 segundo. Para dar esse efeito aqui de transição de uma foto para outra. Lembrando pessoal, aqui vocês podem fazer com quantas fotos vocês quiserem. Eu estou fazendo só com 5 para ensinar mesmo. Mas a gente já tem o nosso vídeo, mas não tem música. Retrospectiva sem música não é retrospectiva. Então vamos colocar uma música aqui. Eu vou arrastar o BLK Intro Wave para o nosso projeto. Agora eu arrasto ele aqui da aba de projeto para a nossa composição. Já está aqui a nossa música. Para a gente dar um preview de como ficou, a gente aperta zero. Ele vai começar a renderizar. Aqui na barrinha verde, como vocês podem ver. Aí quando ele terminar de carregar, ele vai dar o play. Beleza pessoal? Mas vocês viram que aqui, imagina que a música ficou mais comprida que a composição de vocês. Aqui acaba a minha retrospectiva e a música continua. Se a gente exportar o arquivo desse jeito, vai ficar a música tocando com uma tela preta. O que a gente faz para corrigir isso? Nessa aba aqui de baixo, a gente arrasta até o final da nossa retrospectiva. Para colar direitinho ali, para alinhar, a gente aperta shift. Clicou com o botão direito. Terceira opção. Agora a gente já tem aqui a nossa composição com o tempo certinho onde ela termina. Beleza, a gente já tem o nosso projeto. Já colocou música, já colocou todas as fotos. Como que a gente vai exportar isso para um vídeo? Aqui é um pouquinho diferente do Premiere. Com a aba retrospectiva selecionada, a gente vai vir em composição e escolher Add to Render Queue. Vê que aqui apareceu uma abinha nova aqui do lado da retrospectiva. Nessa opção a gente vai escolher Best Settings. Aqui embaixo a gente clica nesse texto amarelo. Abrindo nessa janela aqui, a gente quer exportar para MP4. Então a gente vem aqui em formato. Escolhe H.264. Essas opções não precisam mexer. Clica em Format Options. Aqui a gente vai colocar 8 e embaixo 10. Aqui vocês podem deixar dessa maneira mesmo. Clicou OK. Se o meu vídeo tem áudio, eu vou ativar essa opção. 48 kHz. Vira aqui em Format Options. Aqui no Bitrate eu vou colocar 320. AC, High. OK. OK. Essa opção é onde a gente quer salvar o vídeo. Você vê que aqui ele já mudou a extensão para MP4. Cliquei aqui, escolho a pasta, salvar. Depois eu venho nesse botão e clico para renderizar. Aí tem uma barra de progresso aqui. A gente vê o preview do nosso vídeo aqui em cima. Um tempo estimado para terminar. E aqui a gente pode dar o stop, ou parar, ou dar um pause. Aí ele dá esse sinal sonoro para indicar que a gente terminou de renderizar o nosso vídeo. Beleza, pessoal. Tutorial simples, rápido, bem básico. Aí para quem nunca mexeu no After Effects, eu acho que é um bom começo para vocês se acostumarem com a interface. Será um programa que tem muitas opções para a gente colocar efeitos em vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.